E só pra não deixar de falar de Kawasaki, que eu sou apaixonado pela Kawasaki, principalmente da galera daqui do Brasil, Kawasaki Brasil merece e muito o meu carinho, o meu respeito, eu gosto, da mesma forma que você gosta também, eu tenho um carinho, ô José Marcial, um beijo, obrigado, velho, da mesma forma que você gosta da galera da Kawasaki Brasil, eu tenho um carinho profundo, cara, porque é uma marca que, agora eles estão passando por uma dificuldade grande de trazer moto, eles estão com dificuldade na cadeia produtiva deles, que eu espero que passe, pelo menos aí até 2024, isso acabe, eu acho que 2023 não vai mudar, mas eu queria que você falasse um pouco, tá vindo aí a ZX4, o que você espera dessa moto, esse pequeno demônio? Olha, lançamento Kawasaki é sempre bom, né, é difícil a Kawasaki lançar um negócio e recolher, quando vem pro mercado já vem praticamente pronto, né, mas eu acho que vai ser uma bela evolução dessa tal ninjinha 400 que tá rodando hoje em dia, né, tem que ver o susto que a gente vai levar no preço dela, né, esse que vai ser o probleminha, então vamos ver o que eles vão lançar aí, eu tô esperando, eu tô na fila da, eu tô curioso da Z650 daquela Retro, né, que tem a 900 ZRS e eles estão com a Z650 RS com, o motor a gente conhece tudo, mas eu queria o charme dela, como é que ficou, né, eu não consegui andar com ela. Qual delas que você hoje curte mais, assim, como você falou da MT07, mas das Kawasaki, qual hoje que você enxerga que tem o melhor custo-benefício? O problema da Kawasaki é aquele nome ninja, esse nome ninja aí, ele entra na pele e fica, né, eu já fui proprietário de ninja, então apesar de ter toda essa linha Versys, Vulcan, toda essa linha Z, que é sensacional, cara, e eu vou na desconfortável Z6, cara, essa é a escolha da Kawasaki se eu fosse comprar pra agora. Pra brincar, moto pra brincar, claro, uso urbano não, mas aquela moto pra você meter na rodovia? Pra uso urbano, pra uso urbano, pra viajar, a galera acha muito desconfortável a super esportiva, mas a hora que você se encaixa nela, pô, eu faço viagens longas aí com o guidão carenado lá embaixo, mais confortável do que sentadinho numa naked, viu? Eu só desejo que o pessoal da Kawasaki, eles realmente, eles melhorem aí, eu sei que eles estão passando por uma dificuldade, pra poder até entregar motos, eles estão passando por uma fase complicada, eu tenho carinho porque os caras da Kawasaki são pra jogo, jogo de negócio, de dinheiro mesmo, tipo, quando eles trazem moto pra cá, eles trazem motos com valor competitivo, moto boa, cara, moto boa, e depois da pandemia, eles tomaram... Exatamente. E a galera, a gente sabe que o preço de manutenção é mais caro, e às vezes eu nem entendo porque é tão mais caro assim, e lá no Japão, o que eu percebo, eu sigo muito japonês, né, eu sigo muito, acompanho muito japonês, os caras são loucos por Kawasaki, velho, é muito mais do que a mano, é muito mais do que a mano. Você percebe isso também, velho? É americano também. Cara, os caras são muito loucos por Kawasaki. Amam Kawasaki. Mas é, tem um motivo, né, é um produto excelente, é um produto de aparência que agrada, quem gosta de agressiva gosta das ninjas, quem gosta das treo gosta de versus, quem gosta das estradeiras tá de vulco internamente, então eles têm um público muito fiel, e a Kawasaki estando lá em Nebraska também, dá uma americanizada boa, né, os caras gostam disso daí quando tem a planta lá nos Estados Unidos, que essa foi sempre a grande vantagem da Honda, né, nos Estados Unidos, mas a Kawasaki, eu já tive KLX, KLR, Ninja Z, feliz com todas. Faltou a trail, né, os caras têm que trazer uma trail pra cá, velho, os caras precisam trazer uma trail pra cá. E eles têm uma 3D lá fora que é sensacional, velho, ia se encaixar aqui de um jeito, meu. Eles precisam trazer trail pra cá. Com certeza.